Bom jogo aqui, Gabriel e Paraná, 50 reais Alcedo, Alcedo e Guaru, 50 reais meu irmão 50 reais aqui, Paraná, Paraná e Gabriel 4-0 aqui 5-0 meu irmão, Paraná e Gabriel, 50 reais aqui meu irmão Alcedo, Alcedo e Guaru meu irmão, 50 reais Ponsaque, Ponsaque, Ponsaque e Gabriel 5-0 o jogo aqui, 5-0 Maraná bem, 5-1 o jogo, 5-1 5-1 o jogo 5-1, vamos pro jogo, vamos pro jogo Alcedo quando diz, tá frio, Alcedo tá frio meu irmão 5-1 o jogo, boa bola, boa bola Alcedo, 5-2, 5-2 50 reais aqui, Paraná de boa viagem Guaru, Fera Boa bola, Paraná, boa bola, Paraná Que bola é essa Guaru? Boa Alcedo, 5-2 o jogo, 50 reais aqui, 50 reais Que é isso Guaru, que bola é essa meu irmão? Que bola é essa aí, meu irmão 6-2 o jogo aqui, 6-2 Bom saque Paraná Boa bola Guaru, boa bola Guaru Boa Guaru Boa bola Alcedinho Jogo bom, jogo bom Ih cara, 7-2 o jogo, 7-2 meu irmão Paraná bem, Paraná bem do jogo, Paraná bem Paraná de boa viagem aqui 50 reais Guaru e Alcedo Paraná e Gabriel O boneca já perdeu 50 ali, boneca Acabou de perder 50 reais, boneca 7-3 o jogo, 7-3 Alcedo vai pro saque, 7-3 Bora pro jogo Alcedinho, bora pro jogo Alcedinho Você quando para pra aquecer de novo é foda 7-3 o jogo aqui Bom saque, bom saque Ai, corta luído 8-3 o jogo pro Paraná Paraná e Gabriel 8-4 Paraná e Gabriel Alcedo Iguaru Paraná bem do jogo Paraná, Paraná tá bem Paraná tá bem 8-4 o jogo 8-4, Paraná do jogo Paraná bem 50 reais aqui, 50 reais Praia de boa viagem Gabriel Boa bola 8-5, 8-5 o jogo 8-5 Não, você jogou pra caralho Não, você jogou pra caralho Realmente Foi, não, realmente E fome zero Isso, isso, isso realmente Não, você jogou pra caralho Agora o cara não gosta de seguir Agora o cara não gosta de seguir Agora o cara não gosta de seguir O cara da HB é bom jogo aqui Bem, 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 bem Bem, bem Bem, bem Boa bola do Guarô Que bola é essa do Paraná, meu irmão O Paraná tá bem Paraná também tá jogando bem Boa bola Que bola é essa O Paraná tá foda, meu irmão Paraná modelo E agora tá fazendo um curso de ato também Paraná fera Jogando pra caralho Pô, que é isso, meu irmão Alcedinho Alcedinho e Guarô Perder esse jogo 50 reais 14 e meia 14 e meia Que valer? Pelo time Pelo time 14 e meia 14 e meia Sabe qualquer O cara chega aqui O jogo de Iguaru, de Alcena, não encaixa muito com o Guaru não, toda vez, cara. Perde, meu irmão. Bom jogo aqui, bom jogo. Paraná tá bem pra caralho, meu irmão. O Paraná tá bem pra caralho. Meu irmão, tá jogando bem ultimamente o Paraná. Também veio pro Vila Rica, né? Aqui o cara aprende, eu aprendo, meu irmão. Aqui é assim.